E nesse vídeo eu vou responder as maiores dúvidas sobre o PL 527 de 2021, o famoso projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, que vai mudar muitas regras de concurso aí no Estado, inclusive prova oral. Aqui esse vídeo é muito pra falar da prova oral e claro que vai atingir a prova oral dos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Fala pessoal, professor Diego Pureza, e nesse canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas nos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo já no próximo edital. Então se você quer a minha ajuda, já se inscreve no canal, ativa o sininho que eu tenho certeza que vai valer a pena. E pra quem caiu de paraquedas, na verdade há um projeto de lei que já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o PL 527, lá de 2021, e já está na mesa do governador pra saber se o governador vai sancionar ou vai vetar. Já vou explicar quais são as consequências desse PL, mas é um projeto de lei que fala muito sobre concursos, fala sobre etapas, requisitos, validade, fala muita coisa. Tem muita coisa boa nesse projeto, a ideia desse vídeo não é comentar o projeto inteiro, é comentar só os aspectos da prova oral. Mas a título de exemplo, tem uma parte só que me chamou muita atenção, que fala que se o sujeito for aprovado no concurso público dentro do número de vagas, ele adquire direito líquido e certo pra ser nomeado mesmo após a vigência do concurso. Olha que interessante, isso inclusive evita fraudes. Sabe aqueles concursos que podem ser publicados por fraude? Olha, um prefeito corrupto, um governador corrupto aqui, autorizou a abertura de concurso porque vai ter propina na contratação da banca, vai ter propina no edital, na licitação, nisso, naquilo, e no final não vai chamar ninguém. É pra evitar isso, pra evitar aqueles concursos de fachada. Então mesmo após a vigência do concurso, quem foi aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo. Isso é um dos aspectos. Então é um projeto de lei muito bom. Mas aqui a minha ideia é falar sobre os aspectos da prova oral. Porque esse projeto de lei, ele muda a natureza da prova oral. E qual que é o detalhe? Ele muda a natureza e muita gente pergunta, Diego, vai acabar a prova oral? Diego, a prova oral vai continuar sendo obrigatória? Diego, a prova oral vai reprovar? Então eu vou responder essas e outras perguntas nesse vídeo. Vamos pra primeira pergunta então. A primeira pergunta é exatamente sobre essa, sobre a natureza da prova oral. E eu vou ler pra vocês o artigo importante. Vamos pra tela, que é o artigo 43 e o que mais nos interessa é o parágrafo 1º. Vamos direto pro parágrafo 1º que diz o seguinte. As provas objetiva e discursiva terão caráter eliminatório e classificatório. E a prova oral terá caráter meramente classificatório. Isso muda tudo, pessoal. Veja, até então, vamos pegar os cargos de investigador, de escrivão, de médico legista, de perito criminal e de delegado de polícia. São cargos de nível superior. A prova oral, ela é eliminatória barra classificatória. Então a pessoa pode cair na prova oral. E esse projeto de lei vem pra falar o seguinte. Fala, não, olha, agora vai ser classificatório. Classificatório. Em outras palavras, ninguém será mais reprovado em prova oral se esse IPL for sancionado pelo governador. Ah, Diego, mas será que isso atinge o concurso de andamento? Calma que já vou responder essa pergunta. Mas olha, ninguém seria mais reprovado. Ao meu ver, esse é um primeiro passo pra acabar com a prova oral pra alguns cargos. Pra delegado, tem que ter. Pra delegado, aliás, eu quero ver como que a Polícia Civil vai tratar disso. Porque pelo menos, na minha opinião, pra delegado, como é um cargo de carreira jurídica, precisa sim continuar sendo eliminatório barra classificatório. Agora, pra médico legista, pra perito, pra investigador e escrivão, na minha opinião, nem deveria existir prova oral. Não deveria. O estado de São Paulo é um dos poucos estados que cobram prova oral pra esse tipo de cargo. Não deveria. Mas já que existe, meramente classificatório. Se é meramente classificatório, ao meu ver, a Akadepo vai começar a perder interesse. O próprio estado de São Paulo vai começar a perder interesse na aplicação da prova oral. Por que você vai gastar muito tempo, que aí acaba demorando pra convocar os aprovados, vai gastar uma grana absurda com locação de prédio, contratação de professores pra formarem a banca examinadora, submeterem dias e dias ali, dias, provas orais pros candidatos, só pra ser meramente classificatório. Prova meramente classificatória tem a prova de títulos, não precisa da prova oral. Então, ao meu ver, esse é um primeiro passo pra acabar e ir no futuro com a prova oral. Aí vem a segunda pergunta. Diego, se esse projeto de lei for sancionado pelo governador, a prova oral vai acabar automaticamente? Ela pode? Ela pode, já no próximo edital, a Akadepo deixar de aplicar a prova oral? Resposta, não. Eu vi muita gente falando besteira sobre isso na internet, mas a prova oral continuará sendo obrigatória. Porque, veja, esse projeto de lei, o 527, ele vai tratar apenas da natureza da prova oral. Se é classificatório e eliminatório. No caso, passa a ser só classificatório. Agora, tem uma outra lei, que é uma lei complementar, que trata da prova oral como obrigatória. Vou colocar pra vocês aí na tela, pra nunca mais terem essa dúvida. Olha só, é a lei complementar 1151 de 2011, que lá no seu artigo 5º, inciso 4º, vai falar o seguinte, e essa lei complementar é específica para os concursos da Polícia Civil, hein? Prova oral obrigatória para todas as carreiras das quais seja exigido nível de ensino superior e facultativa para as demais. Ou seja, ainda é possível ter prova oral pra nível médio, mas é muito improvável. A Akadepo já provou que não tem mais interesse. Então, ela é obrigatória. Então, perceba que pra acabar com a prova oral, deve haver um projeto de alteração dessa lei complementar e retirar esse inciso, ou pelo menos modificar, colocando como meramente facultativo. Aí sim, nós não teremos mais provas orais. Em outras palavras, se esse PL que eu estou comentando no vídeo, o 527, ele for sancionado pelo governador, vai ter prova oral nos próximos editais sim, mas passa a ser meramente classificatório, o que tira um peso gigante das costas dos candidatos, porque eles sabem que passando da prova escrita, já estão aprovados. Vão apenas disputar posição com os concorrentes ali, na prova oral e na prova de títulos. Agora, pergunta que muita gente deve estar fazendo. Diego, pelo amor de Deus, responde. Se esse PL for sancionado pelo governador, aplica-se ao concurso em andamento? Olha, aqui no direito não existe uma resposta exata, mas a tendência é que não, que não seja aplicada. Por quê? Vamos lá. Nós temos vários precedentes dos tribunais superiores, inclusive do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dizendo que uma nova lei, ela não retroage pra mudar concurso em andamento ou concurso passado. Em outras palavras, se essa lei for sancionada, é daqui pra frente. Não faz sentido mudar, até porque já teve um orçamento gasto, todo um projeto gasto, e a Cadepo já gastou, o Estado de São Paulo gastou muito dinheiro com essa prova oral, ela não vai querer que mude para meramente classificatório. A ideia é a mesma da cláusula de barreira. Se lá no futuro a cláusula de barreira cair, não vai afetar o concurso em andamento, é só os próximos. Eu já vim falando isso pra vocês. A única chance, e tem chance sim, a única chance dessa lei nova retroagir e aplicar o concurso em andamento é, ela é sancionada pelo governador, e a VUNESP, claro, que aí em comum acordo com o governo de São Paulo e a Cadepo, apresentaram e publicaram uma retificação do edital. Então alterando a natureza no edital com base nessa lei, sim. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Não faz sentido eles terem interesse em modificar um concurso já em andamento, já que eles já se programaram pra ser uma etapa eliminatória, e já tem novos editais autorizados. Então eles não vão querer mudar a natureza, tá? É a única possibilidade, porque retroagir de forma automática, não. Se a jurisprudência colocou o dedo nisso, é porque não tem lei apontando qual seria a regra, retroage ou não retroage. E o STJ já deixou claro, tem vários precedentes. Então mesmo que alguém venha judicializar, a chance de ganhar é muito pequena. Ou seja, quem tá na prova oral agora, segue o jogo. Continue encarando a prova oral como uma etapa eliminatória barra classificatória. Se essa lei passar, eu volto a gravar um vídeo aqui pra vocês, explicando como vai ser daqui em diante, aprofundando nos detalhes, mas vai ser apenas para os concursos em diante. Pessoal, se você gostou dessas informações, se você realmente precisava entender um pouco mais sobre SPL, deixe seu like aí, se inscreve no canal, que essa é uma nova série que eu criei aqui no canal. A série Pergunte ao Professor pra tirar todo tipo de dúvida de vocês aqui sobre os concursos da PCCP, sobre como estudar pra esses concursos. Então vocês podem colocar nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre forma de estudar, métodos de estudos, sobre os cargos, remuneração, requisitos, etapas, podem colocar que as melhores dúvidas eu vou selecionando pra gravar vídeos como esse, beleza? Grande abraço, bom te dar a todos e até a próxima.